Salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, feijou aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, me dá essa força. Esse vídeo aqui vai ter como intenção ajudar a galera que tá aqui no nosso grupo VIP, tá? Vou mostrar pra vocês um pouco do grupo também, pra vocês entenderem como que é. Bom, aqui a gente tá por dentro do grupo. Esses sinais aqui tão rolando, eu acho que esse da Premiere até já bateu. 6, 9 e 12, deixa eu ver. Ah, não, vai começar. Beleza, vai começar ainda. Então, vamos lá. Então, aqui, vou explicar pra vocês como o sinal vem, né? Ele vem assim, né? O nome da liga, Premiere, os minutos, que são quatro tiros. Aqui, esse foguinho é a ótica que bateu. E é o mercado de over 2,5 que é o nosso alvo, mas bate bastante também o alvo 3,5, o 3,5 e o 5 ou mais, né? Então, eu quero deixar duas dicas, principalmente pra galera que tá no grupo. Se você ainda não tá, quer fazer a parte aqui do VIP, eu tenho dois planos agora, tá? É um plano de R$60,00 semestral, né? Por seis meses, naturalmente. Então, se eu pagar R$60,00, vai ficar seis meses no grupo, fechou? Ou o plano anual, que é um ano. Anual? Um ano. E aí, tá só R$100,00, tá? Esses são os dois planos que eu tenho no momento. Meu WhatsApp tá aqui na descrição. Só me chamar e mandar o comprovante, eu coloco você no grupo. Tava dando uma olhada aqui, a gente tá com 30... Das últimas 35, 36 entradas, só um red, tá? Vou mostrando aqui devagarzinho, vocês vão acompanhando. Mas eu quero deixar duas dicas aqui pra evitar o red. Por mais que a gente já tenha uma assertividade monstra, tem duas dicas que eu uso, que eu evito bastante o red com isso, tá? Quando o sinal vier... Eu vou pegar esse exemplo aqui, do Premiere 6. O sinal vem com bastante tempo de antecedência. Então, ó, o jogo da Premiere... Esse 3 aqui tá rolando e o anterior. Ó, eu, eu, eu abortaria essa entrada. Quando ele mandar o sinal, você analisa o primeiro jogo e vê os últimos dois resultados. Se tiver, nos últimos dois resultados, um jogo bateu o over 2,5, aborta. Porque o sinal, o robô é 24 horas por dia. Então, em algum momento, ele vai mandar um sinal que os últimos dois jogos não bateu o over 2,5. Aí eu aconselho que você entre. Ou, se você quiser entrar mesmo assim, o que que eu deixo de sugestão? Espera os dois... Esqueci um minuto aqui. Isso aqui, ó, o 6 e o 9. Se não bater no 6 e o 9, aí você entra. Aí você faz 12, 15, 18 e 21, operando no 2,5. Se você seguir essas duas dicas, você vai diminuir muito a chance de tomar red. Você não vai deixar de tomar, mas você vai diminuir muito essa possibilidade, tá? E aí, pra fechar, então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ó, aqui, ele sempre tem um relatório de hora, tá vendo? Então, na última hora aqui, ele mandou sete entradas. Foram sete greens. Vamos pegar o último relatório, acho que é mais fácil. Aqui, nessa hora aqui, na hora anterior, ele mandou cinco entradas. Sem nenhum red também. Aqui também, então, ele mandou sete entradas. Teve um red. Vamos ver mais um. E essa aqui é o red da hora que eu acabei de mostrar. E essa aqui, ele mandou cinco reds e nenhum... Cinco greens, desculpa, e nenhum red. Então, cara, é muito... O robô por si só, se você só seguir o que tá aqui, tiver gestão, você vai dar bom. Mas essas duas dicas são pra ajudar a galera, principalmente, que já tá aqui no grupo. Pra evitar ainda mais esse red, tá bom? Então, é isso. É o vídeo de jogadores pra dar essa dica aí. Espero que te ajude. Aquele abraço.